No universo de One Piece existem várias Akuma no Mi que se parecem uma com as outras Como a Akuma no Mi do frio e a da neve Ou até mesmo as Akuma no Mi do peso, Kilo Kilo e Tom Tom Porém, a que vamos falar hoje é a Belli Belli no Mi E você não deve confundir ela com Barabara no Mi Então se você quer saber tudo sobre isso, vem comigo porque eu falo disso agora Mas antes, deixa aí esse likezão para fortalecer o canal e ajudar a gente a alcançar uma meta de 30 mil inscritos Então, sem mais enrolação, bora para o vídeo Eu vou te mostrar o poder da minha beriberi Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Dando continuação da saga para falar de todas as Akuma no Mi do Piece Vamos falar hoje da Belli Belli no Mi Também conhecida como Belli Belli no Mi É um Akuma no Mi do tipo Baramécia Que permite o usuário dividir seu corpo em esferas Tornando o usuário um humano vaga O seu poder é semelhante ao da Barabara no Mi E Belli significa vaga Para quem não sabe, vagas são pequenos frutos parecidos com frambuleiras, amora, mirtilo, uvas Entre tantos outros O seu usuário é o Verygood, um capitão da marinha E um dos marinheiros que enfrentou o bando do Chapéu de Bara durante o Buster Call em Eneslobe Essa Akuma no Mi, ela é muito boa em combate Em que pese o usuário não seja tão forte assim Ela dá ao usuário o poder de dividir seu corpo em várias esferas E essas esferas podem flutuar e quicar Além de poderem ser controladas pelo usuário de maneira individual O seu usuário se mostrou imune a ataques mano a mano Como chutes e soco E ao ser atingido por tais golpes Ele simplesmente se divide em várias esferas Porém, ele pode ser atacado por lâminas Assim, ao ser cortado ele não consegue se dividir Diferente da Barabara no Mi Que pode receber socos Porém, ao ser cortado ele simplesmente é imune Contudo, essa Akuma no Mi, ela tem uma fraqueza Ela pode se dividir ao receber ataques corpo a corpo Porém, após isso, ele fica vulnerável E as suas esferas podem ser atacadas individualmente Por exemplo, alguém acerta o soco nele E ele se divide Assim, o soco não o afeta Porém, após se dividir Se alguém socar uma de suas esferas Ele será afetado Sem poder se dividir novamente em mais esferas Para escapar do dano Diferente da Barabara Que aparentemente não gostou tanto o limite Ao se defender de corpo Opa! Espera um pouco aí Se gosta tanto pra se voar Aí cara, qual é? Pera aí! O Eppons Lens! Toma cuidado meu povo Tem usuário de fruta do Capi Ataí Fora isso, não tem mais fraquezas conhecidas Além dos padrões da Akuma no Mi Que é a água e o Kairosec E a curiosidade sobre essa Akuma no Mi É o que eu já falei aqui algumas vezes durante o vídeo Apesar de parecer com a Barabara no Mi Tem uma diferença no quesito da vulnerabilidade Enquanto a Barabara é imune a corte E vulnerável ao impacto A Beriberi é praticamente imune a impacto Porém, é vulnerável ao corte E galerinha, se você curtiu esse vídeo Não esquece de deixar esse likezão aí E se você ainda não for inscrito Já se inscreve no canal Infelizmente hoje eu fico por aqui Um abraço e fica com Deus